Através da bola. O Liana Sorrentino conversou com alguns deles e a gente confere agora. Eles são jovens, cheios de estilo e sonham alto. Sair dos gramados paraibanos para jogar em times internacionais. Todos os jogadores pretendem, não só eu, como os todos aqui que estão aqui comigo também, que é dar um futuro melhor à família. E assim, a gente vai conquistar, se Deus quiser. Esse é Messias. Tem 18 anos, é natural de Mojeiro, mas joga muito pelo time do Queimadense. Entre jogar e se divertir, ele prefere mesmo manter o foco na bola. Trabalha para fazer o máximo para a gente, né? Ajudar a família, né? Precisa. E com fé em Deus, eu estou lutando na vida para dar tudo certo. O Queimadense para o mundo? O Queimadense para o mundo. O Erisson também joga no Queimadense. É natural de queimadas mesmo. E tenta aproveitar todas as oportunidades para mostrar que tem talento. É, né? Porque a gente pensa muito em tentar, né? Tentar seguir a vida da gente aí, a carreira da gente aí na Queimadense. Mas aí já tem outros times já atrás, né? Mas encerrar esse campeonato aí, se Deus quiser, vai surgir uma vaga lá no Figueirense. Estênio veio de Recife há cinco meses para jogar no Belo. Aqui na Maravilha do Contorno, ele já se sente em casa. Eu estou honrado de jogar aqui no Botafogo, um time grande, um time de torcida, um time de massa. É muito importante ganhar títulos aqui no Botafogo, crescer como atleta. Não só como atleta, como profissional. E eu espero almejar muitos títulos aqui no Botafogo e crescer como jogador. Torres também saiu de Pernambuco para o Botafogo da Paraíba. Mas pretende chegar no Campeonato Europeu. A gente está fazendo o nosso máximo porque a gente quer o nosso futuro. A gente está em busca do nosso futuro. Tudo vale a pena? Tudo vale a pena. Se tornar um mito da bola, ganhar dinheiro, ajudar a família. Muitos são os motivos de tentar jogar longe. Mas a paixão pelo futebol sempre é o que fala mais alto. Mas eles sabem que não é impossível. Não pode parar de sonhar, né? E o foco ali no treinamento para ir em busca desse sonho é que ele seja concretizado. E você aí de casa pode interagir com a gente, vai.